Como fazer delineado colorido sem ter um delineador colorido? Tudo que você precisa é ter um batom mate. Pode ser de qualquer cor, mas não é pra passar na boca. É, é ele que a gente vai usar pra fazer o delineado. A cor pode ser qualquer uma que você tiver. Só precisa que a textura do batom seja mate. E com esse pincel de dente chanfrado você vai pegar um pouquinho de batom e na linha bem no meio onde termina o seu olho, você vai pegar bem no centro e puxar pra cima dando o formato do gatinho. Ali a linha do delineado ficou como se fosse uma continuidade da linha do meu olho. E é a partir desse risco que a gente vai dar o formato pro delineado. Eu vou puxar agora pra cima da minha pálpebra pra dar aquela engrossadinha. Mas se quiser dá pra usar ele fininho também, fica super bonitinho. Eu gosto também. Aqui eu tô ajeitando, né, a engrossadinha que eu dei, junto com o rabinho que eu já tinha feito. Tô dando uma pintadinha ali no centro da linha dos cílios. Mas não faça até o canto do olho, só até o centro pra dar aquela mesclada com a linha do meu olho. Aqui já com o delineado finalizado, passei um rimeuzinho pra esconder o espelinho que ficou pintado do batom. E pronto, você tem o seu delineado colorido, sim, tem um delineador colorido. E ele dura demais, se você passar, você vai ficar até o final do dia e ele não vai sair. Sem falar que fica super bonitinho, né, gente? Olha que lindo. Espero que vocês tenham entendido. E bora botar uma cor aí pra realçar esse zoião que a gente tem. E aí